Saudade Sentimento seu nenhum Te amo e você mente um Lembra a gente no começo Da minha língua dando faltas no seu beijão Sentimento seu nenhum Te amo e você mente um Lembra a gente no começo Da minha língua dando faltas no seu beijão E volta a ser como era antes Eu deixo, eu deixo E volta a ser como era antes Eu deixo, eu deixo Ana Catarina, ao vivo em Fortaleza E quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje só Oi, tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você mente um Lembra a gente no começo Da minha língua dando faltas no seu beijão Sentimento seu nenhum Te amo e você mente um Lembra a gente no começo Da minha língua dando faltas no seu beijão E volta a ser como era antes Eu deixo, eu deixo E volta a ser como era antes Eu deixo, eu deixo E volta a ser como era antes Eu deixo, eu deixo Volta a ser como era antes Obrigado.